Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Professor Baroni no nosso canal aqui de Fundos Imobiliários. Lembrando que estamos novamente com o cupom FIS56OFF para que você possa adquirir com desconto o curso de Fundos Imobiliários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se já é, compartilhe com os amigos. Marque o sininho ali para que você seja sempre notificado de novos vídeos. Vamos lá? 5 dúvidas, 5 respostas aqui para vocês. Hoje bem interessante, alguns temas bem interessantes. Vamos pelo primeiro? E FIX valorizando, acabaram as oportunidades? Olha que interessante, como a gente olha nessas últimas semanas, de fato os Fundos Imobiliários foram bastante apreciados. Mas quando a gente faz um exercício de voltar a um ano no tempo, a gente vai perceber que ele está praticamente ainda no mesmo patamar. Os Fundos Imobiliários estavam nesse patamar e acelerou-se uma alta no início do primeiro semestre de 2022, entendendo que poderia ter alguma baixa de juros no primeiro semestre deste ano. Então os Fundos Imobiliários ficam ali perto de 3 mil pontos. Na verdade, chegam ali em 3 mil pontos em setembro, outubro. E depois, por uma questão aí de eleições, de juros, macroeconomia, questões globais, questões fiscais. Ou seja, uma série de questões fez com que tivesse uma menor expectativa de que os juros poderiam abaixar nesse primeiro semestre de 2023. Então os Fundos Imobiliários começam a cair e no último trimestre do ano recuam bastante. Teve também a questão de deflação, teve uma série de questões que envolveu ali aquele período dos Fundos Imobiliários. E o que a gente percebe agora nessas últimas semanas? Uma nova, uma renovação das expectativas de que pode-se ter alguma baixa de juros aí no segundo semestre. e um certo alívio, uma preocupação um pouco menor, do ponto de vista macroeconômico, fiscal, político e global também. Então isso, arrefecendo e perdendo um pouco desta força, faz com que os ativos de renda variável possam se apreciar, que é o que vem acontecendo com os Fundos Imobiliários. Obviamente, temos que aguardar outros movimentos, mas lembrando, quando a gente olha aqui, do início do ano para cá, o IFIX está praticamente no 0 a 0, e quando você olha de um ano para cá, ele também está praticamente ali no 0 a 0, com uma leve alta. Então, temos que observar sempre e fazer essas ponderações para que a gente possa entender o momento, todo o contexto aqui que está envolvido dentro dos Fundos Imobiliários, do ponto de vista macroeconômico. Em resumo, se nós tivermos um cenário realmente mais favorável para o segundo semestre, podemos observar dentro dos Fundos Imobiliários vários deles em condições interessantes de continuar crescendo renda, continuar crescendo também os seus portfólios. Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. Mas sempre acompanhando, entendendo que tem que ter cautela nessa visão, sempre entendendo ali que cada fundo tem a sua própria dinâmica, cada setor tem a sua própria dinâmica. Tudo bem? Vamos à segunda pergunta. Montar uma carteira apenas com Fundos Imobiliários Base 10 é viável? Olha, eu não saberia se dizer se é viável, eu acho que não sei nem se é possível. Não sei se você vai ter vários fundos de shoppings com base 10, vários fundos de recebíveis, Red Funds, desenvolvimento, logística e por aí vai. Então, acho que viável é uma coisa, possível é outra. Então, para ser bem objetivo com a resposta, eu não sei se é tão viável assim. Eu acho que você poderia talvez ficar de fora de bons fundos, bons ativos e de bons setores, tá bom? Terceira pergunta, qual a diferença de comprar cotas de fundos imobiliários como pessoa física ou pessoa jurídica? Resposta bem objetiva, a questão da tributação, questão de imposto de renda. Se você compra como pessoa física e o fundo, ele é listado, tem mais do que 50 cotistas, todas aquelas questões, você é isento de imposto de renda. Se você compra como pessoa jurídica, mesmo ele sendo listado, mesmo tendo mais do que 50 cotas, você paga imposto, tá certo? Lembrando que estamos novamente com o cupom FIS56OFF para que você possa adquirir com desconto o curso de fundos imobiliários. Quarta pergunta, em uma carteira de fundos imobiliários, devo ter quantos ativos por segmento? Essa pergunta não é tão óbvia e tão simples, porque se você pressupor que você vai ter todos os segmentos, talvez um ou dois fundos de cada segmento sejam suficientes. A partir do momento que você vai querer ficar mais próximo daqueles segmentos que mais se desenvolveram e são mais representativos no mercado de fundos imobiliários, eu diria que um número entre dois e três seria interessante. Então, é claro que quando nós estamos falando de uma carteira amplamente diversificada, você tem que observar caso a caso. Às vezes a pessoa tem 10%, 15% do patrimônio dela só em fundos imobiliários, é menos representativo de quem tem 50%, 60%. Então, você também tem que ponderar essa questão. Se você ponderar que você vai ter uma presença maior em fundos imobiliários e você quer dividir também entre papel e tijolo, de repente você vai ter que olhar para os fundos de recebíveis e aumentar o seu cardápio de escolhas para que você possa ficar exposto a vários tipos de fundos estratégias e subestratégias. Então, é importante sempre você entender, assim como a primeira pergunta, você quando está olhando aqui o IFIX, você tem que olhar dentro de um contexto, você está olhando os fundos imobiliários, você tem que olhar dentro de um contexto aqui. No caso dos fundos por segmento, também tem que olhar dentro do contexto da sua carteira. Depende muito do formato da sua carteira, depende muito de como a sua carteira está sendo estruturada, está bom? Mas, o que eu respondi aqui para você, via de regra tende a funcionar. 1 a 2, se você tiver uma carteira mais concentrada, 2 a 3, se você tiver uma carteira mais ampla e podendo até estender em casos específicos, se você quiser ter maior concentração nos setores principais do mercado de fundos imobiliários. Quinta e última pergunta, REITs e FIIs são a mesma coisa? Definitivamente não, a gente faz essa analogia, essa comparação, assim, por ter uma certa equivalência ao mercado de imobiliário, o real estate, mas não são as mesmas coisas. Eu acho que os fundos imobiliários têm uma característica muito diferente do REITs, a começar pelo modelo de gestão. Os REITs têm uma gestão mais interna, ou seja, você tem aquela figura do CEO, do corpo diretivo ali do REITs. É como se fosse uma ação mesmo, como se fosse uma empresa imobiliária. Já no caso dos fundos imobiliários, a gestão é externa, a administração, a gestão é externa. Então é diferente, ela faz a gestão do portfólio e ela é remunerada por isso, é diferente desse modelo interno de gestão, que também é remunerado, mas dentro de um arcabouço regulatório diferente, dentro de um arcabouço jurídico diferente. É muito diferente a composição, melhor dizendo. O outro ponto também que faz bastante diferença é como os fundos imobiliários são avaliados e como as empresas imobiliárias são avaliadas nos Estados Unidos e os REITs são avaliados por lá. Então, enquanto para nós aqui a renda é muito importante, distribui 95% do resultado, ela é muito importante até para você reinvestir, lá nos Estados Unidos você tem muito mais flexibilidade com relação à emissão de ações, e como isso é gerido internamente dentro do portfólio. O CEO, o conselho, tudo, tem muito mais liberdade e a renda não é necessariamente um ponto tão importante assim quanto a gente observa aqui nos fundos imobiliários. Outro ponto também com relação aos modelos de acesso à economia. Os fundos imobiliários no Brasil ainda estão começando, ainda tem muitos setores que poderão vir para o mercado, já nos Estados Unidos você tem um importe muito maior, você tem acesso a vários outros setores da economia, então acho que o grau de maturidade também é bastante diferente do que é aqui no Brasil. O fato de ser fundo, o fato de ser um REIT, os deixam próximos pela natureza imobiliária, mas estruturalmente, na minha visão, eles possuem diferenças importantes. E quando, só para deixar aqui uma opinião final, quando, às vezes, a pessoa vai investir nos Estados Unidos com a mesma cabeça, com o mesmo entendimento do mercado brasileiro de fundos imobiliários, pode ser que ela não seja bem orientada e talvez não consiga fazer ali os investimentos da forma que ela gostaria, justamente porque ela veio, ou foi, na verdade, para os Estados Unidos, com uma cabeça ali um pouco diferente de como funciona a mecânica dos REITs lá, comparado com os Estados Unidos. Então, se você se interessar, eu acho que vale muito você entender melhor, desdobrar melhor quais são as questões que envolvem um REIT, que diferenciam de um fundo imobiliário, além dessas que eu já falei para você. Tá certo? Por fim, lembrando mais uma vez, estamos novamente com o cupom FIS56OFF, e 56% de desconto no curso de fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e valeu! Tchau!